Civil Society Education Partnership contra o subsídio de transporte no Saúde para o Membro do Parlamento Nacional. E acompanha a reportagem Amaro Ornai, o Abraão da Costa, o seu terreno. Também concorda o subsídio de transporte no Saúde, deputada, deputada, e do Parlamento Nacional. Também temos a informação completa. Eu sou o senhor Feliciano Soares, coordenador advogado do CSP. O senhor, были informando que o Abraão vai ser a minha lamentação, a obrigação, o subsídio de transporte no Saúde, a deputada, para o Deputado ou Deputado, que seria um cargo para o Parlamento Nacional. Hoje na minha conferência da imprensa, eu tenho claro que eu recebo e lamenta a decisão O Sinai não foi um parlamento nacional, não foi aprovado a lei para depois fazer o benefício baseira. E depois, para fazer o espaço baseira, ele ganhou corrupção, super recurso do povo união, ou dala legal, não foi lei que protege a lei. Então, também, a gente está satisfeito também. Montando o orçamento de uma que propõe esse projeto de lei, que é demasiado, e a gente tem que acudar, e a gente tem dois dólares americanos rios em Rua, Atos Rua, para transporte ao Saudi. E a realidade atual, a gente tem que o Saudi e o Timor-Leste gratuita, que o povo vai entrar, morros vai consultá-lo, mas deputados, a gente vai entrar em Rádio Dólar, vai consultá-lo. Será que o povo vai entrar em Rádio Dólar, vai entrar em Rádio Dólar, vai entrar em Rádio Dólar. Então, não é corrupção legal. A prova lei, e o momento, o povo preocupa com a necessidade básica, o povo preocupa com a lei, o povo preocupa com a necessidade básica, mas deputados, eles continuam a gozar a regaliação sobre o povo. Então, também, a gente tem que aceita. Então, não é que tem tempo, não é que tem tempo, não é que tem recurso de Estado, não é cuidado. Então, nós temos receitas alternativas que sustentam o Z. Então, o Z, agora, o deputado, a gente tem que aprovar lei para Atos Rua, mas é que o fundo Minarai. Então, também, justo para esse rato, zero recurso atualmente, vai multiplicar o desenvolvimento do setor. O que a gente considera importante e pertinente, vai multiplicar o desenvolvimento do aspecto, vai ter espaço para o desenvolvimento do capital social. Em vez de educação, em vez de saúde, em vez de agricultura, eu não tenho a minha preocupação. Eu agora preocupo com o acesso à escola de qualidade difícil, não é preocupação, não é difícil, não é importação. a lei que vai pensar em vitalidade. Não é apreciado, mas no fim, é o que vai ser o que vai ser. É o que vai ser priorizado, é o que vai ser o que vai ser. Então, eu acho que a oposição do Parlamento Nacional só funciona e é o momento que vai ser o que vai ser o que vai ser. Quando o povo vai ser o que vai ser, o que vai ser o que vai ser. Quando o que vai ser o que vai ser, eu acho que vai ser votos. A maioria da oposição, a bancada da oposição, a bancada do governo, vota, porque não é o que vai ser o que vai ser. Isso significa, eu acho que a gente representa o povo, a gente representa a gente, a gente representa a nossa família, a gente representa a nossa grupo. Então, eu acho que a gente, a gente, a gente, a gente sempre tem deputado, que não tem, que não tem, que não tem, mas a gente continua, a gente continua a aprovar o projeto, para o benefício para a gente. Então, eu acho que a gente tem tempo, não tem tempo para partilhar a informação pública. Eu acho que é bom trabalho. O telespectador de Sra. O Tiliuão Timor-Leste, além de não, membro do CSP, nós recomendamos ao presidente da República a votar o orçamento, com o subsídio, transporte, não o subsídio, para deputado ou deputada. E aí,